E aí galera, mano, seguinte, o vídeo hoje não vai ter vídeo, quer dizer, vai ter vídeo porque eu tô postando vídeo, né mano, toda vez que eu, toda vez que eu venho e falo o seguinte, tipo, hoje ainda vai ter vídeo, um monte de gente vem e fala assim, mano, é, mas como é que não vai ter vídeo se você tá postando esse, não, não, não é mentira, né mano, é verdade, então galera, é o seguinte, não vai ser um vídeo mais detalhado, podemos dizer então, porque hoje é véspera de natal, pra quem não sabe, esse vídeo tá sendo, não tá sendo gravado na véspera, né, mas já tá sendo postado na véspera. Hoje é véspera de natal, mano, mas não vai estar saindo vídeo hoje, porque é véspera, então provavelmente vocês estão na correria em casa, vocês estão ajudando a mãe de vocês a preparar as coisas, ou o pai, ou a avó, ou o tio, ou etc, qualquer coisa, quem estiver preparando aí, vocês vão estar ajudando aí a preparar as coisas, porque não se faz as coisas sozinho, né galera, até porque hoje é uma data muito especial, porque a gente comemora tanto a véspera quanto o dia 25, tá galera? Hoje não vai estar saindo um vídeo tão detalhado, mas vai estar saindo esse daqui explicando, e também dando um aviso pra vocês, mano, pra vocês também prestar muita atenção, galera, amanhã, é, no dia 25, é, ou sei lá que dia você tava nesse vídeo aí, mano, mas pra você prestar bastante atenção, galera, porque vai estar saindo o especial de natal, é isso mesmo, galera. O especial de natal, ele é muito, ele vai ser muito da hora, eu já vou dando uma spoiler pra vocês, galera, vai ter uma, é, mano, vai, querendo ou não, galera, vai ser muito especial mesmo, já tá tudo editado, já tá tudo feito, galera, e sim, mano, eu recomendo muito vocês verem, porque, mano, eu assisti e eu gostei bastante do especial de natal, galera, então, recomendo bastante vocês verem também, beleza? Beleza? Dia 25, meio-dia, vai estar saindo aí, e é isso aí, galera, basicamente isso daí, e não é porque vai, eu tô postando isso daqui, é, que não vai ter vídeo, etc, mano, isso daqui é um vídeo mais explicativo, então, é vídeo, é vídeo, querendo ou não, e não se preocupem, porque 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, primeiro, etc, também vão ter vídeos, mas, é, hoje é dia 24, então, como vocês podem estar muito ocupados, eu pensei, é, ajudei aí, galera, ajudem aí também, eu também, né, se vocês puderem ajudar, é, deixa o like, se inscreve no canal, se vocês ainda não foram inscritos, e como eu sei que vocês vão estar muito ocupados aí, ajudando quem for na cozinha, ou estão fora da cozinha, é, ajuda aí, galera, que se você não tá me ajudando demais, vão ajudar aqui também, e vamos lembrar todo mundo, né, porque quando der meia-noite é dia 25, é o Natal, velho, então, vamos comemorar, porque é isso aí, galera, lembrando, mais uma vez, 25, é, Natal, e vai tá saindo um especial meio-dia, galera, já tá tudo feito, velho, e eu quero muito que vocês assistam, porque eu acho que é um dos vídeos melhores que eu fiz, galera, então, é, isso aí, mano, é isso aí, mano, então, vamos parar de enrolar aqui, valeu, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, velho, e, não se esquece de passar lá, velho, por favor, velho, não esquece, não esquece, velho, não esquece, e, valeu, falou, e, fui, até mais, e, tchau, yahoo! E, tchau, 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 tchau!